Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal! Eu sou Diogo Portela, o primeiro e único jogador sul-americano profissional nos dardos. E o vídeo de hoje é muito legal, é muito interessante. Depois de um tempo de negociações, eu finalmente consegui chegar a um acordo muito legal com a Darts Corner. Pra você que não conhece a Darts Corner, é possivelmente a maior loja de dardos do mundo. Você pode comprar tanto no local lá em Bolton, quanto online. E eles entregam no mundo inteiro, literalmente aonde você pedir, eles conseguem mandar o equipamento pra vocês. E eu sei que tem muita galera no Brasil usando a Darts Corner pra comprar os equipamentos que a gente não fornece na Inove. Então, eu pedi uma ajudinha pra eles, pra eles mandarem alguns produtos aqui deles, pra eu fazer uma revisão. Pra vocês poderem ter uma ideia melhor do que comprar quando vocês entrarem no site deles. E eu já recebi muito produto aqui interessante. Mas tem esse aqui específico que eu vou fazer, o vídeo de hoje, que me deixou assim com a pulga atrás da orelha. Eles chamam aqui de Mystery Box, que é uma caixa misteriosa, traduzindo pro português. E aqui na Inglaterra, isso é muito comum. Isso meio que instiga os ingleses aqui a gastar um pouco mais do que eles estão acostumados a gastar, só pela curiosidade de abrir e descobrir o que vem na caixa. Porque você não sabe nenhum produto que vem na caixa. Como aqui, essa questão de aposta em jogos, aposta disso, daquilo, outro, bingo, é muito comum, né? Eles têm essa cultura, esse hábito aqui de poder apostar no cassino e no bingo e tal. Essa Mystery Box aí é muito comum em vários tipos de mercados diferentes, né? E aí, a Darts Corner, junto com a Mission, lançou essa Mystery Box de produtos da Mission. E eu acabei recebendo uma delas pra poder mostrar pra vocês. Então, eu vou abrir aqui no canal essa Mystery Box e vocês vão acompanhar isso tudo. Agora, deixa eu explicar um pouquinho sobre a Mystery Box. Eu vou colocar aqui do lado o site da Darts Corner, explicando um pouco, mas tá tudo em inglês, então eu vou mostrar pra vocês. Eles têm duas opções de Mystery Box. A primeira é menorzinha e custa 60 libras, mas eles dizem que em produtos que vêm dentro da caixa, na verdade, a caixa vale pelo menos 90 libras. A segunda caixa, que foi a caixa que eu ganhei deles, ela custa 100 libras, mas eles dizem que vêm produtos com pelo menos 150 libras em custo. Ou seja, não importa qual caixa você compre, você vai ter ali, no mínimo, 50% de ganho em termos de produto, dos valores de produtos que vêm dentro da caixa, comparado com o que você pagou. Ah, Diogo, e qual é a diferença entre a caixa de 60 libras e a caixa de 100 libras? Bom, tá tudo explicadinho no site, mas eu vou falar aqui pra vocês. A caixa de 60 libras, ela te dá um dardo com certeza. O resto, você não sabe o que vai vir. Você pode escolher no site qual o peso do dardo que você quer que venha, o que facilita muito pra vocês. Agora, você não sabe qual desses dardos da Mission, que são muitos, que vai vir dentro dessa caixa. Já a segunda caixa, a de 100 libras, ela te garante dois sets de dardos do peso que você escolher. E aqui uma observação, né? Você escolhe só um peso e os dois dardos vêm no mesmo peso. Você não pode escolher dois pesos diferentes. E também ela te dá uma camisa da Exocools, que é uma malha muito legal, uma malha muito bacana. Eu realmente fiquei impressionado com os produtos que a Mission me apresentou quando eu fui lá na Darts Corner, porque os dois ficam realmente no mesmo lugar. Então, basicamente, a diferença da caixa mais barata pra caixa mais cara, é que a caixa mais cara te dá um set de dardos a mais e essa camisa. O resto, podem vir exatamente os mesmos produtos. E eu tô curiosaço pra saber que produtos que vão vir, além de dois dardos e uma camisa nessa caixa aqui de 100 libras. Ah, e by the way, eu não sei qual dardo que vem, nem qual camisa que vem. Eu só sei que eles colocaram na caixa e me entregaram. Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo de abrir essa caixa misteriosa aí da Mission, clica no curtir aqui, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito ao YouTube a reconhecer que o conteúdo é de qualidade e espalhar aí pra mais brasileiros, beleza? Então, chega de blá blá blá, eu vou mudar aqui a câmera de local, eu vou colocar uma mesinha aqui pra eu poder abrir com mais facilidade a caixa e mostrar pra vocês produto por produto. E depois, a gente vai entrar no site da Darts Corner pra realmente comparar quanto de valor veio na caixa comparado com o que eu paguei. Na verdade, não paguei, eles me deram, mas com o que eu pagaria se eu tivesse comprado essa caixa online, beleza? Bom, galera, vamos lá, vamos abrir aqui a Mystery Box da Darts Corner. Ela vem bem embaladinha, tá com um adesivo aqui tapando, muito legal. Vamos saber o que tem lá dentro. E aí vem aqui um panfleto falando um pouco sobre a Mystery Box. We hope you enjoy these products, especially selected products. Então, espero que vocês curtem esses produtos, produtos especialmente selecionados. E aí um pouco dos produtos que eles lançaram aqui em 2022. Eu posso botar uma foto aqui do lado, de um dos dois lados, depois pra vocês. Isso é tranquilo. Vem uma sacolinha da Mission. Carrying Pack, que a gente chama aqui. Bem legal. E aí vem, ó, dois dardos. Dois dardos 24 gramas que eu selecionei. Esse é o Kuro 95, Kuro 95%. E esse daqui é o Quadrant 90. É 90% Quadrant lá da Mission. Muito legal. Os dois com um drip aqui bem diferente. Eu vou botar a foto dos dois aqui do lado também. E quem sabe eu faço um review, uma avaliação desses dois produtos também. Muito legal. Vem muito bem embalado. Muito bacana. Agora, uma camisa. Camisa da Mission. O tecido é muito bom. Bem levinho. Tem um bolso aqui do lado, né? Pra quem gosta de bolso. E atrás, ó. Ela é toda preta. Então, camisa simples de jogo, mas legal. Eu gosto desse corte aqui, da camisa da Mission. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto desse corte, que não é o corte reto aqui. Na camisa é o corte mais no ombro, assim, né? Deixando o ombro todo um pouco mais livre. Então, parece uma camisa muito boa. E agora, vamos ver o resto. Temos alguns jogos de... Temos alguns jogos de... Shafts de três diferentes tamanhos. Então, Short, Twin e Medium. Então, Short, Intermediário e Longo aqui. Todos vieram em azul. Acho que é só o Random. É... Não. A seleção deles é ele que escolhe lá. Ah! Que bacana! Grip Lock. Isso aqui, se você tem uma mão muito suada, né? Fica muito quente durante os torneios. Eles falam que isso ajuda no seu grip. Pra você jogar dardo. Eu vou fazer, com certeza, uma revisão desse produto mais tarde. Gostei, gostei. Muito legal. Temos uma cera aqui. Também pra ajudar no grip. Essa cera é bastante conhecida já no Brasil e tal. Pequenininha. Temos... Umas escovinhas pra você limpar o dardo. Eu realmente, eu não... Isso aqui nunca deveria ter existido, pra falar a verdade. Não conheço ninguém. Que limpa o dardo, assim, tão frequentemente. Mas eles têm aqui três escovinhas. Uma preta, dourada e prata. Eu vou botando as fotos aqui do lado, se não tiver boa aqui na visualização. Um conjunto aqui, com cinco flights standards, de diferentes cores. Eu quero ver se tem mais de um. Não, são... Eu acho que são dois jogos de cada... São dois jogos de cada flight. Ou seja, aqui tem dez jogos de flights de diferentes cores. Temos aqui mais flights standards, todos pretos. Bom, pretos com o símbolo da mission em diferentes cores. Eu vou botar todas as fotos aqui depois. Eu vou botar todas as fotos aqui depois. E aí, quando acaba o calor dele, quando ele acaba de emitir calor, você coloca em água quente e ele volta pra esse estágio aqui líquido. E aí, você pode reutilizar e ele volta a ter o... esquentar a sua mão, né? Como se fosse desligar e ligar de novo o botão. Muito legal. Muito legal mesmo. Chegando nos dois últimos produtos aqui. Vamos ver o que que tem. Que legal. Veio, ó. Um stand da mission. Ih, esse aqui vai ser difícil de mostrar. Muito legal. Pra seis dardos. Tem um stand da mission pra seis dardos. Eu já vou colocar aqui, ó. O meu cabinete. Muito legal. Gostei desse, ó. Muito, muito bacana mesmo. E, por último, veio uma case gigantesca da mission, muito grande. Vamos abrir aqui. Ó, tem aqui uma alça pra você carregar. Essa case aqui é bem grande, gente. Olha, é bem grande mesmo. Quer ver, ó? Vou mostrar comparado com a gente. Ó. Olha a diferença. Tá duas da minha, ó. Até mais um pouco. Muito bacana. Essa case aqui é grande. Vamos abrir? Vamos ver aqui um pouquinho por dentro. Espaço pra dois dardos aqui. Aqui você pode colocar pontas e shafts. Flight. Ah, tem um zippezinho aqui interessante, ó. Aqui dá pra colocar mais shafts ou pontas. E aí mais dois conjuntos de dardos aqui. E, óbvio, né? Pontas ou shafts, o que você quiser colocar aqui dentro. Bacana, gente. Bacana. Eu vou fazer a conta aqui de quanto é mais ou menos cada um desses produtos. Vamos botar tudo junto aqui pra saber quanto é que foi essa mystery box, né? Eles, como eu falei já antes aqui no vídeo, você paga 100 e eles falam que você recebe 150 libras em produtos. Então, eu quero ver se realmente é isso. Eu vou entrar no site deles e a gente vai colocar agora item por item aqui do lado e quanto é que eles valem. Vamos ver se valeu a pena realmente esse investimento aí de 100 libras nessa mystery box. E aí? O que vocês acharam? Vale a pena comprar ou não vale? Então, tá. Então, vamos ver agora quanto de produto aqui que você, na verdade, recebe por essa mystery box de 100 libras, né? Eles falam aqui no site que a mystery box de 100 libras, na verdade, vale 150 libras, como eu já falei antes. Mas, vamos ver realmente o que é. Então, eu vou botar aqui, ó, de um dos lados, eu tô com o meu iPad aqui na mão e eu vou botar o vídeo que eu tô gravando aqui no iPad procurando cada um dos produtos. Eu vou começar aqui do lado, que não dá pra vocês verem, com a camisa, né? Então, eu vou procurar aqui, ó, mas essa é a mesma camisa, R$19,95, vou arredondar aqui pra 20 libras. A camisa é 20 libras, tem essa bolsinha aqui que eu não faço a mínima ideia, acho que eles não vendem aqui, na Dart Corner, então eu vou deixar ali como um extra. Vamos ver as outras coisas. Vou pegar aqui, ó, o display, né? O display da Mission, esse daqui é o de 6 dardos, R$8,95, 9 libras. Então, 20 mais 9, R$29. Vamos lá, vamos pegar aqui o grip lock, grip lock spots, R$7,95, R$7,95, R$7,95 esse aqui, ó. Então, R$29 mais 8, né? Tô arredondando tudo um pouquinho pra cima, centavinhos ali pra cima. R$29 mais 8, R$37. Vamos ver o hand warmers, uma libra. Tá, mas isso aqui é uma libra, pra você esquentar a sua mão. R$38 estamos agora? Devo estar fazendo conta aqui na edição em algum lugar, vai. Vamos lá de novo, walks, Mission walks, esse aqui, ó, tá? Tá, preto, mais uma libra. Então, R$39 no total. Os stems, os shafts aqui, né? Vamos procurar shaft, qual que é esse aqui? Grip lock. R$0,78 cada um. R$0,78 vezes 3, dá mais ou menos R$2,10. Vou arredondar pra baixo, na verdade dá R$2,40. Mais ou menos. Vou arredondar pra baixo, porque eu já arredondei tudo aqui pra cima. R$2,00, então R$39,00, R$41,00 até agora. Vamos ver agora. Vou abrir aqui, ó. Quantos flights... Só pra poder contar, né? Quantos flights... Veio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco flights, cores diferentes. Muito legal os flights aqui. Eu vou deixar aqui, que eu vou bater uma forte. São esses flights aqui, que veio em cinco cores diferentes. Esse aqui é o vermelho, tem azul, tem amarelo, tem prata e tem roxo. Então esse é o vermelho, R$0,60 cada um, vezes cinco, mais três libras. Então agora tá o quê? 44 libras até agora. Tava 41 ali, se eu não me engano. 44. Vamos ver agora esse conjuntinho aqui, ó. Com 10 flights standards. Da Mission também, né? De cores diferentes. Então esse aqui, ó. Vale mais R$2,50. Então... Passar isso aqui pra cá. Mais R$2,50. R$4,46, né? Deixar aqui pra baixo pra eu poder renundar pra cima o resto. Vamos ver agora essas escovinhas pra você limpar da árdua. Gente... Não comprei. Mais R$2,40. Então R$46, vou voltar aqui com os R$0,50 do outro. Vou colocar R$0,50 daqui ao invés de R$0,40. R$46,50, R$47, R$49 libras até agora. Então só aqui já tem R$50 libras, hein? Considerando isso tudo aqui. Mais a camisa. R$50 libras. Ainda tem dois dardos pra ver. E a caixinha, que é uma caixona pra falar a verdade. Então vamos ver aqui essa case da Mission, que é muito legal. Muito legal mesmo. R$22 libras, né? R$22 libras. Então R$49 aqui, R$50 libras, né? Que a gente tinha falado. R$49, quase R$50. Mais R$22 já tem R$70, R$72 libras mais ou menos. Eu me perdi aqui nas contas pra falar a verdade, mas eu devo estar anotando aqui em algum lugar o que eu falo. Agora vamos lá. Vamos pro... Já tem R$70, né? Vamos pro dardo Quadrant. Esse dardinho aqui custa R$49,95. São R$50 libras. Mais R$70, R$72 libras ali que a gente tava falando isso. Já dá R$122 libras, galera. R$122 libras. Então comprando aquela Mystery Box, até agora você já tá no lucro. Óbvio que você não escolhe os seus produtos, mas se você quiser depois repassar, revender esses produtos, pelo preço que é que você não gostou deles, você pode fazer aí já uma graninha. Vamos pro último aqui, ó. Curo. Muito legal esse Curo aqui. Tem um grip muito legal, muito interessante. Ó, R$63 libras. Então, no total aqui, mais ou menos aqui, R$185 libras que você ganhou em produtos nessa Mystery Box. E aí, galera? Vale a pena? Eu acho a ideia fantástica, principalmente sabendo que você vai, certamente, ganhar mais do que você vai pagar. Agora, você tá disposto a correr o risco e só achar, só vir produtos ou dardos, ou talvez uma case que você não goste? Eu acho que é aí que tá a brincadeira dessa Mystery Box. Eu abri a case aqui, a caixinha, né? Na frente do meu vizinho aqui, que adora dardos, é meu parceirão. Ele falou que ele, com certeza, vai comprar. Aqui, a galera é louca, como eu já falei antes no vídeo, a galera é louca por esses mistérios, assim, essa questão de apostar ou da ansiedade de você abrir, de você não saber o que tá vindo. Eu, particularmente, gostei dessa ideia. Foi a primeira vez que eu fiz isso e, quem sabe, aí eu faço mais uma vez. Vamos ver o que é. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora, quer essa de R$100 libras, ela vem com produtos ali de, no mínimo, R$150. Se quiser a de R$60 libras, ela vem com produto aí de, no mínimo, R$90 libras. A diferença, como eu já expliquei antes aqui no vídeo, é que uma vem com dois sets de dardos, mais uma camisa. Essa é de R$100 libras. E a de R$60 libras vem só com um set de dardos e não tem camisa nenhuma. Mas, todas essas coisas aqui, aleatórias, né? Não vai vir exatamente igual. É uma caixa misteriosa. Mas, vão vir produtos aí que eu acredito sejam similares. Talvez cores diferentes. Talvez uma case diferente. Talvez não venha case. Venha um display maior para 15, 12 dardos. Não sei. Eu só sei que é interessante a ideia. Eu curti bastante. E eu acho que isso aqui dá conteúdo para muito vídeo. E aí, qual é a próxima revisão de produtos desses todos aqui que vocês viram, que vocês querem que eu faça aqui no canal? Será que é essa case aqui, a próxima que eu faço? Os dardos? O display? O grip? E aí? O que vocês querem que eu faça? Deixe aqui no seu comentário que o produto mais votado vai ser um vídeo de análise, de revisão, de avaliação, meu aqui, específico para vocês. E se vocês curtiram o vídeo, cara, deixe o seu like aqui que isso ajuda muito o YouTube a reconhecer que o conteúdo é de qualidade e espalhar essa ideia dos dardos aí para todos os brasileiros. Que seria o meu sonho se eu pudesse chegar em todos vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço. Muito obrigado por assistirem até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E vejo vocês no próximo vídeo.